O preço é no sinal, quem merece tudo isso são vocês, é vocês que pagam o nosso salário, então a gente tem que fazer o melhor sempre pra vocês, ouviu? Eu quero agradecer as pessoas que compraram as camisas na homenagem que a gente fez por Siqueirão, Siqueira. E eu, todos os estados de saudade, eu costumo dizer, eu sou DJ de saudade, mas pra mim o melhor ainda vai ser o DJ Siqueira, ouviu? Eu falo isso porque ele tinha o dom da palavra e não era pra qualquer um. Eu digo porque o que é de melhor a gente tem que copiar, e todo mundo copiava o cara, não é verdade? Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso eterno DJ Siqueira, que ele, se ele estivesse aqui, ele ia fazer um show sasso pra vocês. E hoje a nossa homenagem é pra ele, tá bom? Não deslarecer do trabalho dos meninos, o rumbi dos meninos, aí do príncipe, que também dão um show. Os meninos do cidadão, os meninos do cidadão, mas em geral. Obrigado a cada fã-clube, obrigado a cada equipe. Cadê a galera do rumbi aí? Cadê a galera do rumbi? Cadê a galera do tupilumar? Cadê a galera do príncipe? E a galera do ciberão? E a galera do pop de saudade? Cadê a galera da carroça? Eu costumo dizer que o público é a voz de Deus. Frangília! Oi, gordo! Oi, gordo! Eu vou estar tirando chapéu pra mim o DJ, mas pra você eu tiro. Ronal, quem é que? É a gordo! Vem aí! Eu vou do tempo e contra a sua perfeição. Vai ter sau! Vai ter sau! Eu vou do tempo e contra a sua perfeição. Bem alto! Bem alto! Bem alto! Bem alto! Bem alto! Bem alto pra saudade! Bem alto pra saudade! Pra ser meu amor! Ontem fui e recondo na ponte eu venho Ontem fui rever Pra ser meu amor Obrigado patrão Carnito, José! Pra ser meu amor Tava nervoso, Carnito! Pra ser meu amor Obrigado meu patrão Pra ser meu amor Sabe que você Pra ser meu amor Não sei porquê Ela com o outro Foi casa Baixa o suco, mas vou cantar aí Vai! Eu sou o homem que eu nasci De te amar Eu sou? Eu sou seu amado Amante Amante Que pra ser meu amor Que pra ser meu amor Só um pouquinho Olha o gato Olha o gato Carente! 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 Carente de amor É quando eu estou É quando eu estou Obrigado meu Carente! Você tem moral aqui no Bairro do amor! Carente! 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 Já eu não ouvi Carente! Carente! Sars! Vocês! Toró! Toró! Details! Atlanta! Aí! Miau, 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 miau Deixa ela bater Deixa ela bater Aí, deixa aí Você conhece alguma pessoa Deixa ela bater Que já foi desprezada pelo seu ex Aponte aí do lado Aquela pessoa que vive sofrendo pelo ex Aponte aí do lado Aponte Essa pessoa aí Deixa eu falar uma coisa pra essa pessoa Minha filha Olha como você linda Gostosa Ei, você aí Cara todo magiado, todo bombadão Gostosão Te dá valor Você conhece aquele ditado Amor próprio Pois é Amor próprio, filha E essa música aqui É pra vocês aí Quero ouvir vocês pegando O que? Meu Deus Meu Deus Obrigado meus pergunsos Grava aí, mano, meu teu ex Discuta o ex Grava aí Discuta o ex Discuta o ex Partidivar Segue teu caminho Eu já perdi teu caminho Segue, segue teu caminho Partidivar Você já perdi teu caminho Comenta o ex Eu já perdi teu caminho Ai, eu perdi teu caminho Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo o que eu sei Obrigado Cadê? Manda os brindes aí, pega Joga os brindes aí que eu vou dar pra mulherada